Preparado para um desafio cheio de energia? As pilhas comuns tentam, mas só as Alcalinas Premium Panasonic duram muito mais. Conte com alta performance para ir além dos seus limites. Com 15 vezes mais energia do Léo, o mascote da Panasonic. Alcalinas Premium Panasonic, criado para você fazer 15 vezes mais. Panasonic. Panasonic. Obrigado.